Oferecimento ou Boticário Linha Florada e mais de 500 produtos Com desconto na Pote Pronto Amanhã, a sessão da tarde Chega em novo horário Mais cedo, depois do Jornal Hoje E vem com uma história Que conquistou o mundo Não quero magoar você Seria um privilégio ter meu coração partido por você A culpa é das estrelas Logo depois, Belíssima Pega fogo com as emoções Da sua última semana E em seguida Tem romance A Cordel Encantado está de volta É um sucesso atrás do outro Em Vale a Pena Ver de Novo E a tarde especial Continua com as surpresas De Malhação Vidas Brasileiras Todo mundo sabe Que a Minizinha Chip Cabe no bolso Mas muita gente não sabe É que ela já vem com cartão sem tarifas E uma conta digital grátis Pra fazer pagamentos Transferências Saques E até empréstimos Tudo isso Por apenas 12 de 9,90 Minizinha Chip Com cartão sem tarifas E conta digital grátis Paga, transfere Faz saque E até empréstimo Ser promovido aqui Só com faculdade Sonho Na Estácio O sonho começa com 49 reais No primeiro mês Formou Na Estácio Você faz o seu melhor E a gente faz o nosso Você e Estácio Formou Inscreva-se já Em 1984 Fizemos um dos testes cegos Mais famosos da TV Está querendo me enganar? Para mostrar que o presunto sadia Era o preferido dos brasileiros Esse não é Pouca coisa mudou desde então Opa Essa é sadia Vamos fazer também? É bom Está querendo me enganar? Presunto sadia O preferido dos brasileiros Na hora de pedir Peça o preferido Cadia Nosso melhor está dentro Está livre hoje? Estou livre Hoje você vai esperar E esperar 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 E esperar Esperar E esperar 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 Rolá no Planeta Atlântida 2019 Sexta Anitta Vintage Culture Wesley Safadão Ferrugem Sábado Clean Bandit Alok Henrique Juliano Tiaguinho E Atitude 67 Pitch E muito mais Dias 1 e 2 de fevereiro Garanta seu ingresso no site Ou lojas Renner Só quem vai sente Patrocínio Skin A cerveja oficial do Planeta Atlântida Renner Você tem seu estilo A Renner tem todos Agibank O banco do planeta Pra você é agora Coca-Cola Sinta o sabor Sem açúcar e original Pô, o que é raiz? Raiz é o que nos prende a nossa terra Nos define É o que nos dá identidade A cara da nossa gente Porque um povo sem raiz Não é nada É isso que é raiz Vai, vai, vai Chuta a bola Chuta Vai, vai Pobrecimento Itaú O que você quer buscar em 2019 Vivo Por o que tira dúvidas Tem tudo na Vivo Chevrolet Cruise Um carro como todos deveriam ser Casas Bahia Baixe o app Aproveite o cupom desconto 10 Estomazil Com triplo poder antiácido Estômago sentiu Estomazil Escol não chegou a puro malte Que desceria redondo